E aí gente, tudo tranquilo? Olha isso, então bom, hoje estamos aqui em um vídeo muito especial que muita gente gosta dessa série que é o Ultra Modpack Hardcore ou Hardcore Ultra Modpack, não lembro, que é do Avaritia Mod, ou Avarita, tanto faz do jeito que você quiser falar, e vamos pro vídeo agora que eu tenho certeza que tu vai curtir e, ah, não se esquece mano, me segue no Instagram, tá? Me segue lá no Instagram que vai valer muito a pena, ok? E vamos pro vídeo. E aí galera, se vocês querem participar no vídeo como essa pessoinha aqui, muito legal, simples divulga o canal pra mais 3 pessoas pedindo pra se inscrever pra chegar a 1 milhão e 200 mil inscritos o canal, ok? E divulga em qualquer lugar me manda lá no Twitter a frente, ok? Que você vai aparecer no vídeo de amanhã Tchau, tchau! E ok galera, estamos aqui no nosso Avarita Mod ok? Vendo todas essas pessoinhas aqui, todas essas coisinhas mais lindas do mundo, e com esses... Oxi, tô escrevendo aqui e com esse modpack aqui, eu tô tentando fazer essa espada aqui, é uma das espadas mais difíceis do jogo, ok galera? Aqui existe, acho que no Minecraft inteiro, acho que esse daqui é um dos modpacks mais difíceis do mundo, cara, sério, do Minecraft, a não ser que seja um avacalhado porque esse daqui não é um modpack avacalhado, avacalhado significa algo que não foi feito pra fazer, né? Tipo, de um jeito qualquer What? Foi feito de um jeito qualquer Não, esse daqui faz sentido Eita, arrotei aqui Não Faz sentido em tudo Mas enfim, muitas pessoas me pedindo Stux, faz um vídeo minerando Galera, eu não só vou fazer um vídeo minerando mas eu mostrei, eu fiz um negócio que vai, mano, explodir a cabeça de vocês Eu pedi ajuda do Kibox e do AJ pra fazer isso daqui comigo Eu dei uma picareta pra eles e eles foram comigo fazer esse negócio que eu vou mostrar pra vocês Ó, eu já peguei aqui vários minérios novamente, ok? Meu Deus do céu, Stux, vai ser um zarrac, meu Não, não uso Vou mostrar pra vocês o porquê No meu cantinho de mineração, galera, que eu chamo, ok? A gente vai vir descer aqui embaixo Descer aqui embaixo Põe um nasco E eu vou mostrar pra vocês, galera Antigamente, como eu fazia? Eu pegava uma linha reta Dois por dois, assim, dessa forma aqui E ia, né? Oxi Olha um buracão aqui Eu fazia dois por dois E ia, galera Só assim, dois por quatro, na verdade, né? Dessa forma aqui, ó E ia pegando os minérios e o AJ pra pegar todos aqueles ali Mas agora eu fiz uma coisa diferente Eu fiz pra vocês, ok, galera? Eu fiz isso daqui pra vocês, ok? Ó, vou vir aqui Onde é minha nova estação de mineração O que que eu e o Keybox e o AJ fizemos? Varremos um tanto assim Tipo, pro lado e pra cima Até onde não dá mais E pegamos só pedra, cascalho e terra pra vocês E olha só o que que eu fiz aqui, mano Eu fiz não, né? Eu e o AJ e o pessoal E quando a gente via algum minério A gente só passava do lado E não catava ele Pra quê, galera? Pra mostrar pra vocês que é fácil pegar minério Olha isso aqui Mano, é muito louco É muito fácil É muito, 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 muito fácil Pegar minério aqui nesse modpack, galera Muita gente fala Nossa, Stux, você usa hack, mano Olha o tanto de minério que tu tem Mas não sabe que no próprio modpack do Avarita Mod Que tem aquela espada mais difícil do mundo de se pegar Ele também nos apresenta essa forma de pegar minérios Ele dá blocos, entende? É uma coisa... Nossa, facilita demais Facilita demais, galera E é muito bom, cara Muito bom Eu adoro esse modpack aqui É um dos modpacks mais da hora que eu já joguei Fora o do Vale da Amizade Que eu não sei se eu vou continuar o Vale da Amizade Porque tá com feedback horrível E eu não quero um vídeo qualquer aqui no meu canal Eu quero um vídeo legal Que vocês vão assistir E vocês falam Nossa, Stux, que vídeo massa, cara Não quero um vídeo qualquer agora Nessa nova fase do canal, entende? Então eu só tava empurrando com a barriga o Vale da Amizade Talvez eu grave mais alguns episódios Porque eu tenho um amor por aquela série Eu e o AJ gravamos e gostamos daquela série Então é uma série muito divertida É mesmo, é? Mas enfim, galera Olha só Eu vou pegar todos esses minérios aqui Só um pouquinho, na real Porque eu já tenho os minérios que eu preciso Lá em cima Eu só queria mostrar pra vocês mesmo Esse tanto de minério Esse tanto de blocos que tem aqui Eu vou mostrar até onde que a gente foi Deixa eu pegar isso aqui Olha só até onde que a gente foi, galera Mano, é muita coisa, cara Muita coisa Foi bem chato de fazer isso Eu admito Não foi uma tarefa legal Foi bem chatinho E a gente parou por aqui, ok? Eu falei assim, ó Cava uns 100 blocos pra frente Mas acho que a gente acabou não cavando 100 blocos pra frente Cavamos menos Mas tudo bem, não tem problema Bom, vamos voltar lá pra nossa terra Lá pra cima, né, no caso E vamos pegar tudo que a gente precisa Pegar não, né? Fazer tudo que a gente precisa Porque hoje a gente tem uma tarefa Nossa, pensei que tinha lava aqui A gente tem uma tarefa muito legal de se fazer, galera E não tão difícil Porque Eu já tô com uns blocos ali e tudo mais Vai facilitar demais pra gente Bom, deixa eu pegar esses blocos aqui Que eu não peguei aqui de baixo Só de diamante, né? Diamante é bom, né, galera? Quem não gosta de um diamante, né? Fala sério, velho Se eu vejo um bloco de diamante assim no Minecraft Eu já vou pegar, né, meu? E galera, não se esquece, hein? Já vai deixando o like aí Que esses vídeos já valiam a moda Pega muito like Muita view E eu, cara Muito obrigado pelo feedback Sério Amo, amo muito o feedback de vocês, caras Deixa eu ver aqui Quem me mandou mensagem aqui Que eu resente Lá no grupo da DR, né, galera? Bom, vamos continuar aqui Jogar, tá? E vamos lá pra cima Que eu quero mostrar pra vocês Tudo que a gente tem E a gente vai fazer Os Infinity Ingot Não lembro Não lembro o nome ao certo Mas é um ingot Mó da hora E mó difícil de se fazer, ok? Então vamos lá Fazer esse Black Nets Ok, estamos aqui, galera Olha só o tanto de blocos Que a gente tem aqui Então eu vou deixar Esses daqui Aqui mesmo, tá? Eu tô deixando esses blocos Aqui mesmo Porque os que eu não vou usar Mas enfim O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai pegar Todos esses blocos aqui E transformar eles Em Infinity Não Iron Singularity Singularity, mano Porque é um bloco Que a gente precisa É um bloco não, né? É um item que a gente precisa Pra fazer esse pequeno bloco aqui, ó Infinity Ingot E ele é muito difícil de se fazer Não é uma tarefa fácil, tá? Vocês vão pensar Nossa, Stux É fácil fazer isso aqui Não, não é Não é Não é Não é Envolve muita coisa Eu já estou nessa série Há mais de quatro meses Eu acho Quatro meses, galera? Não sei Quem é bom aí no canal Deve saber quantos meses A gente tá aqui já Mas enfim A gente tá um bom tempo aqui já Então Cara Esse modpack aqui Realmente demora muito Pra ser feito Então É um trabalho árduo É um trabalho árduo A gente tem que pegar Todos os blocos aqui Colocar tudo certinho E vamos lá Vamos deixar agora aqui Vamos pegar o ouro Ouro, ouro, ouro Adoro O bom que o ouro É só duzentos Que precisa aqui Preencher Então, cara Com quatro bloquinhos aqui Quatro ou três bloquinhos Já preenche o duzentos Cara O que é muito, muito bom Então vamos lá Vamos continuar aqui Vamos pegar mais aqui Mais aqui em cima E Ah, outra coisa Galera Se vocês puderem Me falem aí O que vocês estão achando Do canal Sério Me falem aí O que vocês estão achando Do conteúdo Do estilo de vídeo Agora editado E com Também E-mail Bonitinha É Webcam Né galera Facecam No caso Cara Eu tô adorando Não vou mentir pra vocês não Eu tô Por que eu iria mentir sobre isso Eu tô adorando fazer esses vídeos Cara Eu tô muito feliz mesmo Muito, muito feliz É mesmo, é De fazer esses vídeos Bom, enfim Eu vou fazer todos esses daqui E eu já volto, tá galera Ok galera Descobrindo Quer dizer Fazendo isso daqui Eu descobri que eu não tenho Muita coordenação motora Nas mãos, velho Nas mãos não, né No caso Nos dedos Do mouse aqui, velho Porque as vezes, mano Me dá um De gorilo, mano Mas enfim Estamos terminando aqui Tá Só falta esses blocos Um pouquinho Aqui Uns três aqui assim A gente já vem Pega aqui E já vai terminar Pra fazer, mano Os Infinity Infinity Ingot, mano Que são os blocos Mais pervertidos Daqui Carana Carana Carana, ó Terminamos Ok Eu tô com calor Porque tem uma iluminação Aqui É muito calor Aqui em Criciúma Meu Deus do céu Mas enfim Ó, pegamos aqui Colocamos Opa Sobrou Sobrou Isso é bom Sobrou Significa que é bom Galera Meu mouse Tá bem ruim Aqui de jogar Com ele Nossa, mano Que droga Eu preciso mais De redstone Ferro E lápis Tá indo Tá indo O meu de E pra vocês Talvez no próximo vídeo Eu acabe mostrando Como o meu de E está depois Desse mortepack Aqui Depois de eu pegar Todos esses negócios Eu ainda não fiz A uma Vamos pegar aqui Ok Eu ainda não fiz Uma farm De enderman Né Eu ainda não fiz Uma farm De enderman Mas eu tô Tô querendo fazer Tô querendo fazer Mas é muito difícil Eu tenho que ver O vídeo do Vinicius 13 Lá Pra eu aprender a fazer Mas enfim Acho que isso daqui Já tá bom Já Vamos pegar aqui Coloca aqui E ok E vamos lá Ah Falei sempre 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 falta de redstone Cara Meu Incrível Agora vamos preencher aqui Ok Temos Ah mano Só vai dar um Olha esse vídeo Olha esse vídeo A gente fez tudo isso Tudo isso Pra dar um Infinite Ingot Galera Não dá mano É muito difícil Esse modpack mano É que eu quero fazer Tudo em vídeo A única coisa que eu não faço É mineração E matar os bichinhos Aqui do lado É As únicas coisas que eu não faço É matar os bichinhos E pegar mineração O resto Eu faço tudo com vocês Pra mostrar que eu faço mesmo Os itens né No caso Mas Cara olha o tanto de bloco Que a gente usou de redstone Faltou ainda Redstone aqui Olha só Eu acho que eu não tenho Bloco de redstone aqui Deixa eu ver Aqui ó Oxe Ah eu tenho Nossa Tenho mais um pouquinho aqui galera Tenho mais um pouquinho aqui Vamos ver se vai dar de fazer alguma coisa Vamos ver se vai dar de fazer alguma coisa Ok Vamos lá Nossa Não preencheu nada São 500 500 blocos de redstone 500 blocos de redstone Pra fazer um daquele Um desse negocinho aqui ó Redstone singular Nossa Muito difícil Mas galera Vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Avalir o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito galera E é isso E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti